Olá amigos, olá amigas do canal Herdes Alves, chegando com mais um super vídeo da série Atores de novelas que já faleceram. Hoje vamos homenagear os atores que fizeram parte da novela Rei do Gato, atendendo o pedido do Paulo Henrique, da Francisca Souza, do Rafael Guedes, mandando um abraço para Erotildes Braga. Muito obrigado pelo carinho. Durante o vídeo, a gente vai mandando alôs para você que deixou a sua cidade nos nossos comentários. Se você tiver dicas, deixe também nos comentários. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe e vamos ao vídeo de hoje. Atores da novela Rei do Gato que já faleceram. O Rei do Gato foi uma novela produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 20 horas, de 17 de junho de 1996 e 14 de fevereiro de 1997. Ela teve 209 capítulos, substituindo O Fim do Mundo e sendo substituída por A Indomada. Foi a 53ª novela das 8, exibida pela Globo, escrita por Benedito Rui Barbosa, com a colaboração de Edmara Barbosa e Adilene Barbosa, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emílio de Biasi e José Luiz Vila Marim, sob a direção geral de Luiz Fernando Carvalho. Contou com um grande elenco, tanto na primeira fase como na segunda. E vamos homenagear grandes atores que fizeram parte desta novela. Começando com o grande ator Raul Cortez. Raul Cristiano Machado Cortez, que viveu Jeremias Berdinazzi. Nasceu em São Paulo em 26 de agosto de 1932 e faleceu em São Paulo em 13 de julho de 2006, como ator, produtor e diretor brasileiro. Em dezembro de 2004, Raul Cortez foi operado para remoção de um tubo na região do pâncreas e do intestino delgado, seguindo-se de um tratamento quimioterápico. Em 30 de junho de 2006, foi novamente internado e Raul Cortez faleceu no dia 18 de julho de 2006. E foi cremado no cemitério da Vila Alpina, no estado de São Paulo. Raul Cortez faleceu aos 73 anos de idade. Vamos homenagear agora a atriz Leila Lopes, que viveu Suzane Maia. Leila Gomes Lopes nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 19 de novembro de 1959 e faleceu em São Paulo em 3 de dezembro de 2009. Foi atriz, jornalista e apresentadora de TV. Leila Lopes foi encontrada sem vida em sua residência na madrugada do dia 3 de dezembro de 2009. Posteriormente, foi confirmado que cometeram suicídio, ingerindo veneno para rato. A atriz deixou uma carta expressando o que estava sentindo naquele momento e não considerava seu ato como suicídio, mas uma partida para junto de Deus. Leila Lopes faleceu aos 50 anos de idade e está sepultada no cemitério municipal 2 de novembro, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Vamos homenagear agora o ator Luiz Parreiras, que viveu Orestes Maia, esposo de Suzane Maia, bem-vinda por Leila Lopes. Nasceu em Niterói no dia 11 de julho de 1941 e faleceu em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, em 5 de janeiro de 2020. Foi ator de cinema, teatro e televisão. Luiz Parreiras faleceu aos 78 anos de idade em decorrência de um AVC, acidente vascular cerebral. Ele foi cremado ao cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Vamos homenagear agora a grande atriz Chica Xavier, quem, o rei do gado, viveu Madre Gema. Nome verdadeiro, Francisca Xavier Queiroz de Jesus. Nasceu em Salvador, no estado da Bahia, em 22 de janeiro de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de agosto de 2020. Foi uma produtora teatral e atriz de teatro, cinema e televisão. Chica Xavier faleceu aos 88 anos de idade no dia 8 de agosto de 2020, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer no pulmão. Ela está sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, no Rio de Janeiro. Vamos homenagear agora o ator Antônio Pompeu, que viveu em Dominguinhos. Nasceu em São José do Rio Pardo, em 23 de fevereiro de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro, em 5 de janeiro de 2016. Foi um ator e artista plástico brasileiro. Em 5 de janeiro de 2016, seu corpo foi encontrado sem vida no seu apartamento onde morava, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ele faleceu aos 62 anos de idade. Está sepultado no cemitério São João Batista e São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Mandar aqui a primeira parte de alôs dos nossos queridos inscritos que sempre estão acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho. A Maria Alessandra, de Camusim de São Fertes, no estado de Pernambuco. A minha amiga Meire Lazier. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo e parceiro do canal Bruno Madeira, do Rio de Janeiro. A Erotildes Braga Ferreira. A Cássia da Silveira, de Canoas, Rio Grande do Sul. Um abraço pelo canal Resenha, de Pantaneiras, Paraíba. A minha amiga Elisângela Cândido. O Felipe Sabino, compositor de Ribeirão Pires, São Paulo. Cláudia Gomes e meu amigo Alexandre Rota. Muito obrigado, a vocês pelo carinho. Daqui a pouco tem mais alôs. Vamos homenagear agora a atriz Liana Durval. Maria de Lourdes Vasconcelos Antunes. Nasceu em Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo, em 6 de junho de 1927. E faleceu em Carmo da Cachoeira, no interior de Minas Gerais, no dia 23 de março de 2011. Foi atriz e cinema e TV. Liana Durval faleceu aos 83 anos de idade. Ela lutava contra o câncer há mais de 8 anos. Está saputada ao cemitério de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais. Vamos homenagear agora os grandes atores que fizeram participações especiais na primeira fase. Começando com o grande ator Tarcísio Meira, que nos deixou recentemente. Tarcísio Meira, que na novela viveu Giuseppe Bertinazzi. Tarcísio Pereira, de Magalhães Sobrinho. Nasceu em São Paulo, em 5 de outubro de 1935. E faleceu em São Paulo, em 12 de agosto de 2021. Foi um premiado ator brasileiro, tanto no teatro, no cinema, como na televisão. Em 6 de agosto de 2021, Tarcísio e Glória foram internados no Hospital Alfred Einstein, no estado de São Paulo, após confirmação do diagnóstico de Covid-19. Segundo o boletim, divulgado no dia 10 de agosto, o ator encontrava-se internado na UTI, contando com apoio de ventilação mecânica. E diálise continua. Tarcísio Meira, faleceu no dia 12 de agosto de 2021, aos 85 anos de idade. O ator foi velado e após cremado, em uma cerimônia privada para a família, no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra. Segundo seu filho, Tarcísio Filho, a pedido do seu pai, suas cinzas foram jogadas na fazenda da família. Vamos homenagear a renomada atriz Eva Vilma. Na novela, viveu Marieta Bertinazzi. Eva Vilma Buccarp nasceu em São Paulo em 14 de dezembro de 1933 e faleceu em São Paulo em 15 de maio de 2021. Foi uma grande atriz e bailarina brasileira. Foi casada com o ator John Herbert e também com o ator Carlos Zara. Em 7 de maio, Eva Vilma foi diagnosticada com câncer no ovário e veio a falecer no dia 15 de maio de 2021 no hospital israelita Albert Einstein, devido à insuficiência respiratória, ocasionada pela disseminação do câncer pelo corpo. Ela tinha 87 anos de idade e o local de seu saputamento não foi revelado. Vamos homenagear o ator Claudio Correio Castro, que viveu Tony Vindacchio, o dono da venda. Claudio Luiz Murgel Correio Castro nasceu no Rio de Janeiro em 27 de fevereiro de 1928 e faleceu em Niterói no dia 16 de agosto de 2005. Foi um ator brasileiro, um dos recordistas de participações em novelas do Brasil. Claudio Correio Castro sofria de diabetes e hipertensão e faleceu de falência múltipla dos órgãos em decorrência de complicações após uma operação cardíaca de ponte de safena, realizada em abril de 2005 no Hospital São Lucas, em Copacabana. Ele tinha 77 anos de idade e está sepultado o cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju no Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear os atores que fizeram participações especiais na segunda fase da novela Rei do Gato. Paulo Goulart, que viveu o Juiz Gonzaga. Paulo Afonso Miesa, nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, em 9 de janeiro de 1933 e faleceu em São Paulo no dia 13 de março de 2014. Foi ator, dramaturgo, diretor e escritor brasileiro, considerado um dos maiores talentos do teatro e da televisão. Foi casado com a também atriz Nissete Bruno. A luta de Paulo Goulart contra o câncer começou em 2008, quando os médicos descobriram um tumor nos rins. Desde então, foram várias internações e tratamentos intensivos, mas em 2012 foi diagnosticado com um tumor no mediastino. O ator estava internado desde 8 de janeiro de 2014, no Hospital São José, em São Paulo e faleceu no dia 13 de março de 2014, aos 81 anos de idade, em decorrência do câncer. O corpo do ator foi velado no Teatro Municipal de São Paulo e sepultado no Cemitério da Consolação, também em São Paulo. Vamos homenagear agora uma atriz que particularmente eu gosto muito. Não é porque já se foi que a gente vai deixar de gostar do trabalho. É a atriz Regina Dourado. Regina Maria Dourado nasceu em Irecê, no estado da Bahia, em 22 de agosto de 1952. E faleceu em Salvador, também na Bahia, em 27 de outubro de 2012. Foi uma grande atriz. E na novela Homem do Gado, viveu a Índia Macu. Regina Dourado foi diagnosticada com câncer na mama direita, em 2003. Cerca de sete anos depois, o seu esquerdo foi comprometido pela doença. A atriz foi então internada no dia 20 de outubro de 2012, devido a complicações decorrentes do câncer no Hospital Português de Salvador. De acordo com seu irmão, Oscar Dourado, Regina estava na fase terminal da doença e era mantida sedada em um quarto da instituição. A metástase atingiu a medula óssea. Seu estado tornou-se delicadíssimo e irreversível. A atriz faleceu poucos dias depois, na manhã do dia 27 de outubro de 2012, em Salvador, na Bahia. Ela tinha 59 anos de idade e está sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, na Bahia. Vamos homenagear o ator Renato Master. Nasceu em São Paulo em 25 de janeiro de 1939 e faleceu em São Paulo em 26 de maio de 2004. Foi um ator e grande dublador brasileiro. Na novela, viveu o delegado Bordão. Renato Master faleceu trabalhando dentro dos estúdios da dupla Vídeo São Paulo e trabalhava como diretor de dublagem. Ele tinha 65 anos de idade. Vamos mandar um alô super especial para o Luiz Carlos do Rio de Janeiro, a Geni Xena, o Emerson Bitecu, a Rosali Cruz de Araçatuba, São Paulo, o Adriano Cândido, o João Jornalista, o Ailton de Uberlândia, meu amigo Airon Barbosa de Pernambuco, a Maria da Glória Catarira de São José dos Campos, Carlos Damião de Paula de Tatuí, São Paulo, o Adorador Marcelo de Macaé, no Rio de Janeiro, o Juscelino Farias e o Fernando Flores de São João Batista, em Santa Catarina. E meu amigo Washington Barreto de Suzano, São Paulo, muito obrigado pelo carinho de sempre estar acompanhando o nosso trabalho. Agora vamos homenagear os atores que fizeram pequenas participações na novela, mas merecem todo o nosso respeito e carinho e a nossa homenagem. Vamos homenagear o ator Adilson Barros. A única coisa que me deixa triste é que a grande maioria dos atores que fazem pequenas participações, que nós encontramos poucas informações sobre esses artistas, mas ainda bem que nós temos o Wikipédia e também o site Elenco Brasileiro, que traz, resgata a memória desses atores. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Adilson Barros nasceu em Sorocaba em 1947 e faleceu em São Paulo em 11 de novembro de 1997. Na novela, ele fez o motorista da Fazenda de Cana. Faleceu em São Paulo aos 50 anos de idade, vítima de complicações decorrentes da AIDS. Se você souber onde ele está se apontado, deixe aí nos comentários. Vamos homenagear agora o ator Altamiro Martins, que fez o tabelião. Nome verdadeiro, Altamiro do Marte Martins. Nasceu em 7 de janeiro de 1931, em Franca, São Paulo, e faleceu em São Paulo no dia 2 de novembro de 2005. A causa do óbito é desconhecida, segundo o site Elenco Brasileiro. Ele faleceu aos 80 anos de idade. Vamos homenagear agora o ator Atila Iori. Nasceu em 1º de abril de 1921, no Rio de Janeiro, e faleceu em 10 de dezembro de 2002, também no Rio de Janeiro. Na novela Rei do Gado, fez caiçará. Faleceu aos 81 anos de idade, de insuficiência respiratória. Está sepultado no cemitério de Iauma, no Rio de Janeiro. Vamos homenagear agora o ator Flávio Antônio, que fez Doutor Castanho. Nome verdadeiro, Flávio Antônio Muniz Filho. Nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de novembro de 1953, e faleceu em Petrópolis, também no Rio de Janeiro, em 24 de julho de 2010. A causa do seu falecimento também é desconhecida. Ele faleceu aos 56 anos de idade. Se você souber mais informações sobre esse ator, deixe aí nos comentários. Vamos homenagear agora o ator Alberto Pérez. Nome verdadeiro, José Alberto Pérez Fernandes. Nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1924, e faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1998. Causa do falecimento, desconhecida. Ele faleceu aos 74 anos de idade. Vamos homenagear o ator José Marinho, que na novela Rei do Gado, fez um jagunço. José Marinho faleceu aos 90 anos de idade, no dia 13 de julho de 2021. Ele era de Recife, e temos pouquíssimas informações sobre o ator. Se você tiver mais informações, deixe aí nos comentários. Vamos homenagear o ator Luiz de Lima. Nome verdadeiro, Luiz José Lima da Silva. Nasceu em Portugal, no dia 27 de julho de 1925, e faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 2002. Ele faleceu devido à infecção pulmonar, e ele tinha 77 anos de idade. Na novela Rei do Gado, fez um médico. Vamos homenagear agora o ator Luiz Baccelli. Nasceu em São Paulo, em 13 de setembro de 1943. E faleceu em São Paulo, em 25 de fevereiro de 2013. Foi ator, dramaturgo, professor e historiador. Além de diretor do grupo teatral Ação Entre Amigos. Na novela, fez um oficial. Luiz Baccelli faleceu vítima de uma parada cardíaca, no Hospital São Camilo, onde estava internado para tratamento de um câncer no rim. Ele tinha 69 anos de idade, e foi cremado no cemitério da Vila Alpina, no estado de São Paulo. Vamos homenagear agora o ator Luiz Carlos Rossi. Faleceu vítima de Covid-19, no dia 20 de março de 2021. Ele, além de ser ator, foi carnavalesco. Ele foi executado no cemitério São João Batista, na cidade de Rio Preto. Vamos homenagear agora Siria Betti, que na novela fez Inês. Siria Betti nasceu no dia 20 de setembro de 1923, em Livobo, na Toscana, na Itália. E faleceu no dia 14 de abril de 2011. São apenas essas informações que a gente encontrou no site Limão Mecânico. Vamos homenagear agora o ator Tácito Rocha. Nasceu em São Paulo, em 1942. E faleceu em São Paulo, em 29 de maio de 2011. Um ator, diretor e escritor brasileiro. Tácito Rocha, faleceu aos 68 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear o ator Zé Luiz Pinho. Nome verdadeiro, Zé Luiz Batista Pinho. Nasceu em São Paulo, em 22 de dezembro de 1925. E faleceu em Itapevi, São Paulo, em 10 de dezembro de 2004. A causa do falecimento é desconhecida. Ele faleceu aos 79 anos de idade. Se você tiver mais informações sobre qualquer um desses atores, deixe aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Atores da novela O Rei do Gado, que já faleceram. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Partido com os amigos. Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum pedido, não deixe de fazer. Se quiser um alô, deixe a sua cidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.